Você me faz Correr demais Os riscos desta highway Você me faz Correr atrás Do horizonte desta highway Ninguém por perto O silêncio no deserto Deserta a highway Estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos Isto é tudo É sobretudo a lei Da infinita highway Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada Nada a temer Mas eu tinha medo O medo dessa estrada Olha só Veja você Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo Eu tinha de tudo Tudo ao meu redor Mas tudo o que eu sentia Era que algo me faltava E a noite eu acordava E a noite eu acordava apanhado em suor Não queremos Lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Não queremos aprender Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos E é só Só obedecemos a lei Da infinita highway Highway Oh, highway Escute, garota O vento canta uma canção Dessas que a gente nunca canta Sem razão Me diga, garota Será a estrada uma prisão? Eu acho que sim Você finge que não Mas nem por isso Ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens E os pés no chão Tudo bem, garota Não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive Sem ter como viver Estamos sozinhos E nenhum de nós Sabe onde quer chegar Estamos vivos Sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas Eu vejo o horizonte Dessa highway Silenciosa highway Highway Eu vejo o horizonte trêmulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente ganado Eu posso estar correndo No lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não corra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem vagas De dois fumes Eu vejo as placas Vais é um Onde não é E é um Eu vejo as placas Eu vejo as placas E é um Eu vejo as placas